Conhecer agora, nossa equipe foi até Birigui para conhecer esse trabalho realizado no abrigo Vó Tereza. É um lar para idosos que distribui, além dos cuidados, sabe o quê? Muito amor e muito carinho. Pode rodar! Dona Elvira e Dona Elza têm a mesma idade, 82 anos. Elas também têm em comum a alegria de morar no abrigo Vó Tereza, em Birigui. E a senhora gosta daqui? Gosto. Que a senhora mais gosta daqui? Ah, tudo para mim é bom, porque eu gosto da hora que eu tomo meu banho, ninguém me manda, eu tomo a hora que eu quero. Gosto da hora que eu vou deitar, porque ninguém me manda deitar a hora que eu quero. E as meninas, elas são boazinhas? Boazinhas? Todas boazinhas. Tratam a senhora bem? Deus, todas boazinhas, todas me tratam bem, não posso reclamar de nenhum. E o principal aqui é o amor? É o amor. Essas meninas são carinhosas? São, cada uma, né? Mais boazinha do que a outra, todas tratam bem, todas são legais. É uma segunda família para a senhora? As enfermeiras, é. É uma segunda não, é a primeira mesmo. Me fala, o pessoal aqui trata a senhora bem? Sim, eu acho que melhor não é possível, de acordo com o ambiente, mas é muito bom assim, eles respeitam os direitos alheios, tranquilo. E tem muito amor aqui, muito carinho? Tem, elas são muito cuidadosas, são dedicadas. Isso é importante. Não posso me queixar, sinceramente. O abrigo foi inaugurado há 12 anos. O nome é uma homenagem à avó de Marinês, a dona Tereza, que já morreu, mas deixou o bom exemplo da solidariedade. O abrigo Vó Tereza, ele foi dado esse nome porque a minha avó, ela, na realidade, era uma pessoa muito boa. A casa dela era aberta para todos, era uma mãe que procurava com um filho doente. Todos que chegassem na casa dela, a porta estava aberta, ela tinha uma palavra de conforto, ela ajudava naquilo que fosse preciso. Então, a casa dela sempre foi um abrigo também. E meu tio, né, que é o fundador, o tio Arissi, ele tinha uma paixão muito grande por ela. Por, né, por... Era uma pessoa que não tinha quem não gostasse dela. Sempre eu, como neta, eu só tenho lembranças boas demais, dá até vontade de chorar, de saudade. Kleber é primo de Marinês e também quis se juntar a essa corrente do bem. Há dois anos, ele exerce a função de presidente da entidade. Primeiramente, quem teve a ideia, né, que começou todo esse trabalho, foi o meu tio Aristides Sanches, que começou nos tijolinhos, construindo o primeiro quartinho, que foi ampliando, que foi melhorando, né. E hoje que nós temos a capacidade aqui de 32 idosos em 12 leitos. Fazem 12 anos que o abrigo existe, passaram já outras parentes, outros primos que vieram. Eu estou aqui há dois anos e meio como presidente, tentando buscar a melhor qualidade de vida para essas idosas. E a gente está aqui para tentar melhorar, tentar ampliar ainda mais o abrigo Votereza. O abrigo se mantém com 70% da aposentadoria dos idosos, o que é garantido por lei. E principalmente com a ajuda de doações. O local está sempre de portas abertas para quem quiser se tornar um voluntário. Muitos benefícios já chegam aqui comprometidos. Então nós temos aí a dificuldade em manter a instituição só com o benefício da idosa. Por isso é que nós vivemos aqui de doações. E é o que a gente pede para a população e a comunidade. E quem quiser ajudar a instituição? É só nos procurar. Nós estamos localizados aqui na Rua das Hortências, número 40, esquina com a Avenida Vitória Regia. Venha nos fazer uma visita, conhecer a instituição, saber como que é, como que nós cuidamos. Aqui o quadro de colaboradores. Nós temos 23 colaboradores trabalhando diiturnamente. E é onde a gente pede que venha conhecer. Não podendo vir, ligue para o telefone 3641-3153. Fale aí com as nossas colaboradoras que elas irão dar mais detalhes àqueles que queiram interessar. São vários profissionais envolvidos para trazer qualidade de vida às idosas. Psicólogos, educador físico, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiras e cuidadoras. O objetivo maior aqui é fazer com que todas elas se sintam em casa. Por isso, o quesito número um para trabalhar no abrigo é ter muito amor para doar. E isso, Isabel e muitos outros funcionários e voluntários têm de sobra. É uma troca. Você dá amor, você recebe amor. E assim, o que elas mais precisam não são as medicações. As medicações são necessárias? São, sim. Mas o amor e o carinho é o que mais cura. Eu descobri que aqui no abrigo também existem muitos talentos. E a dona Ana é um deles. Dona Ana, me fala uma coisa. A senhora gosta de cantar, é isso? Cantar eu gosto. Que música que a senhora gosta de cantar? Vou voltar para a minha terra na vidinha de caboclo. Vou trabalhar no roçado, nem que seja para arrancar toco. Aqui na cidade já está me deixando louco. Meus vizinhos são estranhos, passam e não me cumprimentam. Todos falam dos perigos, dos caminhos que estou. Mas não vê a luz que brilha ao redor por onde eu vou. E lá naquele lugar, sinto Deus me visitar. Dinheiro não vai comprar o meu jeitão de caipira. Thelma é a funcionária que está há mais tempo na instituição. Entrou logo após a inauguração e não tem vontade de sair. Posso dizer hoje para você que eu encontrei o serviço que eu precisava para a minha vida. Me apaixonei pelas idosas e estou aqui. Desde que o Kleber começou a gestão, eu comecei como coordenadora. Estou há quase três anos como coordenadora. É muito grandioso, é uma coisa maravilhosa. A gente aprende a valorizar a vida. Antes de a gente ter esse contato, a gente não tem uma ideia do que é envelhecer. E isso aqui serve como um preparatório para a gente. Eu acho fantástico trabalhar aqui. Música 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 Música